Sim, rapaziada, e antes de finalizar o dia de hoje, vim trazer esse vídeo aqui no canal, mais um vídeo a pedidos, porque o João Luiz, cara lá do meu grupo número 2, o homem é brabo, viu? O que ele insistiu pra eu fazer esse vídeo aqui não tá escrito, cara. E eu já vou adiantando pra vocês, galera, eu não sabia sobre isso aqui, mas também não me surpreendo em o Renato ser aí um dos sócios da Suplay. E eu vou explicar pra vocês na sequência desse vídeo, fechou, rapaziada? Então deixa um like aí pro Igão, se inscreve e ative as notificações, e vamos lá. Eu vou passar pra vocês aí o porquê eu não me surpreendo com isso, bora. Rapaziada, esqueça tudo, cara, eu trouxe aqui pra vocês hoje lá do site da Growth um combo que todo marombeiro queria ter por menos de R$280,00. Cês tão maluco? Pega só, Whey Protein, diversos sabores, 1kg, não é 900g, 1kg, creatina monohidratada, melhor, a mais bem aprovada do mercado, 250g e também Raze pré-treino, pré-treino aprovado por todos os atletas do Team Growth. Tudo isso aqui, utilizando o cupom ICA lá no site, cês vão pagar menos de R$280,00. É loucura, rapaziada! O cupom e o link tá aqui na descrição, dá uma passada lá, adiciona esses itens ao teu carrinho, usa o cupom ICA e pague um preço muito barato nesse kit bravo demais. Tamo junto! Sim, rapaziada, por que eu tô falando disso aqui, né, cara? Porque o Joel Jota, ele tem um podcast, né, e o Renato participou desse podcast, tá? Aqui, o Renato repostou isso aqui 30 minutinhos atrás. E o que é que acontece? O Joel Jota, né, é um cara que faz muitas perguntas sobre negócios e tudo mais, provavelmente vocês conhecem esse mano aí, e em um determinado momento ele perguntou pra o Renato quais que eram os negócios do Renato, tá? E isso gerou, véi, uma falação nos meus grupos que, meu Deus do céu, por quê? Porque o Renato disse que era sócio do Grupo Suplei, né, tinha as empresas lá, a empresa dele, que a gente já sabe, era sócio do Grupo Suplei e também porque ele é dono de academias, no plural, tá? Então, eu vou dizer pra vocês o porquê eu não me surpreendo com esse lance aqui do Renato ser sócio do Grupo Suplei e também sobre o ser dono de academias, eu vou mostrar um detalhe que o Renato mudou no Ironberg, beleza? Então, vamos conferir o trecho aqui que o Joel Jota pergunta e na sequência eu explico pra vocês. Presta atenção, ó. Uma pergunta, você contou uma história maravilhosa. Hoje, quais são os seus negócios? O que é o cariânico? Qual é o business? Cara, eu sou sócio de 50% dessa indústria que é uma indústria farmacílica. O que é uma indústria farmacílica? Ela produz princípios ativos de medicamento. Tá bom. Ela tem duas sedes. Uma em 9C Paulista, em Jadema, na rodovia dos imigrantes, e outra em uma cidade chamada Pinda Manhã Gaba. Pinda. Então, são duas sedes hoje que nós temos dentro da indústria. Quantos funcionários? No total, 160. Tá bom. Dentro da... Uma empresa de 60, né? Porque na área química você é muito enxuto a partir disso, porque você trabalha muito com tecnologia. Beleza. É tudo automatizado. É muita automação. Juntamente com isso, eu sou sócio do Grupo Supply, que compreende a Max Titania Probiótica e uma marca chamada Dr. Peanut. A Max Titania Probiótica é uma marca de suplemento e a Dr. Peanut é uma marca de pastinho do in. E sou responsável pelo marketing dessa empresa. Então, percebam, galera. Ele disse que é sócio do Grupo Supply, que compreende a Max, a Probiótica e a Dr. Peanut. E também ele é responsável pelo marketing dessa empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, Gão, por que tu não se surpreende com isso? Porque, galera, olha o tamanho do Renato, cara. Olha quem é o Renato. Olha os números do Renato. O Renato não é mais aquele cara que ele simplesmente chega lá, galera, e ele vai ganhar um salário ali de 30, 40, 50 mil reais por mês. O Renato, ele hoje, cara, se não for o maior, é um dos maiores influenciadores do bodybuilding do mundo, cara. Então, assim, ele tem aí um poder para quando chegar numa empresa, ele dizer assim, ó, eu vou fazer esse trabalho aqui com vocês, eu te dou a garantia que a gente vai evoluir bastante, mas para isso eu quero ser aqui sócio de vocês de tal forma. E aí, eles constroem essa sociedade aí, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que o Toguro já falou sobre isso, pelo tamanho do Toguro, o mesmo serve para o Renato, cara. O Renato é muito grande, ele tem muito poder. Os números dele estão aí na cara para todo mundo ver. É um dos maiores canais de bodybuilding do mundo. O cara realmente tem uma legião enorme de fãs. Então, não é de se surpreender isso, cara. Ele chega lá, conversa, ah, não, a gente vai pagar 200 mil por mês. Não, cara, digamos que não vale a pena. O Renato, ele tem cacife o suficiente para ele chegar numa empresa como sócio diretamente, tá ligado? Não sei se pegando um percentual ali, sei lá, 5%, 10% da empresa, não sei como que é. Mas, segundo ele, ele é sócio do grupo Suplay e a galera no meu grupo ficou maluca, tá? E eu não entendo essa maluquice porque, cara, olha quem é o Renato, velho. O Renato é o Renato, cara, não tem o que falar. Você vai falar aí em qualquer canto, chega aí na maioria das academias do Brasil, falar o Renato Cariana, a galera sabe quem é. Por quê? Porque ele vai além do bodybuilding, cara. Ele consegue levar aí a suplementação esportiva e tudo mais para mais e mais pessoas. Esse é o Renato, cara. Como que vocês se surpreendem com isso? E na sequência ele vai dizer aqui que é dono de academias. Se liga só. Juntamente com isso, eu tenho uma transportadora que transporta produtos de alta periculosidade. É uma especialidade. Então, são produtos que têm alta periculosidade química. São caminhões preparados com um procedimento especial para transportar produtos altamente perigosos. E justamente com isso eu tenho academias, né? Eu tenho as academias que fazem parte do meu plano fitness. Ó, eu tenho academias que fazem parte aí do meu plano fitness. E a dúvida da galera é quais que são essas academias? Sinceramente eu não sei, mas hoje também rolou o Ironcast do Renato pela primeira vez lá em Floripa com Horce, Ramon e Brandão, se eu não me engano. E um detalhe que a galera dos meus grupos reparou também é que o Renato, ele tirou os adesivos do Ironberg e deixou só aquele RC de Renato Cariani, tá? E tá aqui, galera. Ó, isso aqui foi durante o Ironcast de hoje, tá? Com o Ramon, Horce e também o Brandão. E vocês percebam, ó, todos os ângulos, cara, nunca tem mais o nome Ironberg. Tem o RC aqui, ó, de Renato Cariani, tá vendo? Ó, no ângulo do Brandão, no ângulo do Horce e também no ângulo do Ramon. Ou seja, pelo menos aqui nos ângulos em que as câmeras pegam, ó, a gente não consegue mais enxergar os adesivos da Ironberg, tá? Eu não sei a explicação pra isso, mas eu acredito que isso corrobora com aquela ideia que eu falei pra vocês de que os caras estão descendo pra Floripa porque provavelmente aqui o Renato tem o comando. Não sei se ele é sócio majoritário, alguma coisa nesse sentido. Mas pra eles terem saído do Ironberg de São Caetano, pra ir pro Ironberg daí de Floripa, é porque algum detalhe a mais tem, né, e o primeiro indício de que esse detalhe realmente existe é quando aqui em todas as angulações das câmeras a gente não encontra o Ironberg aqui no vidro como é de praxe, né, como tem aquele Ironberg no nome no vidro em que as câmeras pegam aí a angulação, beleza, galera? Então é isso aí, cara. Não me surpreende o Renato ser sócio da Suplay. Essa questão de academias, eu creio que tem a ver com o Ironberg, sim, né, a gente sabe que apenas a adição Caetano, se não me falha a memória, o Betão, que é dono mesmo de lá. E também aí essa questão do grupo Suplay é aquilo que eu expliquei pra vocês, cara. O Renato é quem é, tem o poder que tem, então isso faz com que ele consiga chegar direto na empresa pra ser um sócio e não somente um funcionário, beleza? Então essas informações, João, tá aí o vídeo pra você, meu querido. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.